Você tava de saco cheio, não aguentava mais, tava doido pra dar um tapa na cara, naquele mala sem alça, naquele metido, naquele chato, naquele babaca do Nathanos? Galera, finalmente nossos pedidos serão atendidos. LEROY JANKINS! Tu perdeu sua pedrinha da alma, foi? Bem-vindo numa edição extraordinária de Blizzard, no seu programa de novidades da Blizzard. E galera, hoje o vídeo é super especial, com duas ótimas notícias pra todo mundo que é fã de World of Warcraft. A Blizzard confirmou a data do evento de Shadow Lens, que tinha sido adiado, que ia acontecer esse mês. Ela confirmou a data que ele vai acontecer, e nesse evento nós teremos novidades sobre a próxima expansão. Será que nós teremos o anúncio da data do início do beta? Será que nós teremos a data de lançamento finalmente da expansão? Ou será que a Blizzard vai anunciar alguma grande novidade, algum novo conteúdo, uma nova classe, que ninguém tava esperando? E além disso, uma nova atualização do Alpha trouxe pra gente um personagem muito querido, muito adorado, pra dar tapa na cara. O Nathanos. Galera, o Nathanos é o World of Warcraft da próxima expansão, e a gente vai poder estapear esse metidinho à besta lá dentro do jogo. Por isso hoje, vamos dar uma olhada em todas essas grandes novidades de World of Warcraft. O No Ping é um programa que trabalha pra deixar os seus jogos online muito melhores e muito mais rápidos, diminuindo a latência MS dos MMOs. acabando com os disconnects e o lag das suas partidas online. E agora, o No Ping tem uma nova ferramenta, que além de tudo isso, também aumenta o seu FPS, sem precisar pagar nada adicional. E sabe o que é o melhor? Você pode testar o No Ping de graça, sem pagar nada, por 7 dias, e se gostar, pode pagar 30% mais barato. O que vocês vão ter que fazer? Aqui embaixo vai estar um link, vocês vão clicar nesse link, vão baixar o programa, vão fazer o cadastro, vão usar o cupom LORDEMOES. E sempre que vocês usam o No Ping, vocês vão estar me ajudando pra caramba aqui no canal. Para o meu povo, a pergunta é... Por que você não está usando o No Ping? Galera, pra começar, vamos falar sobre o evento de novidades da próxima expansão Shadowland. A Blizzard, ela tinha programado um evento pra acontecer esse mês, só que devido a tudo que está acontecendo lá nos Estados Unidos, ela decidiu adiar o evento. E ontem, finalmente, ela confirmou a data que vai acontecer esse evento agora. O evento, ele vai acontecer dia 8 de julho, numa quarta-feira, a partir da 1h da tarde do horário de Brasília. Nesse evento, nós teremos o William Hazy Costas e o John Wright, que vão trazer novidades da próxima expansão. A gente não sabe especificamente o que vai acontecer, mas o que a gente está esperando, e que nos bastidores se fala, é que ela está preparando algum grande anúncio. Galera, esse evento, essa transmissão vai ser ao vivo em inglês. Mas é óbvio que aqui no Codex, vocês ficam sabendo de todas as novidades, tudo o que acontece em World of Warcraft, ao vivo e na nossa língua em português. A gente vai fazer uma live especial, a partir do meio-dia, em que a gente vai começar a se preparar e vai fazer uma tradução simultânea em tudo que for anunciado. Então, vocês vão poder saber de todas as novidades do World of Warcraft e a lanche, ao vivo, na nossa língua. Galera, a live vai acontecer aqui mesmo no YouTube, tá? Aqui mesmo no YouTube, dia 8, quarta-feira, a partir do meio-dia. Então, já coloca na agenda, já avisa o pessoal da guilda, avisa os amigos, avisa a esposa, avisa os filhos, avisa o cachorro, avisa todo mundo que essa live é super especial, para a gente mostrar para a Blizzard, que tem muito jogador aí interessado no que vai acontecer no World of Warcraft, mas principalmente na próxima expansão. Agora, o que a Blizzard pode anunciar nesse evento? Existem três grandes teorias. Galera, isso aqui é tudo especulação. A gente não sabe exatamente, são apenas alguns rumores que nós estamos escutando nos bastidores. Seguinte, a primeira ideia é que ela pode anunciar a data de lançamento da expansão. Ah, a expansão vai ser lançada dia 15 de dezembro, 15 de novembro. Particularmente, eu não acho que vai ser isso, porque eu acho que é muito cedo para ela anunciar uma data, que a gente não sabe o que vai acontecer. Será que as pessoas vão poder voltar para o trabalho, vão ter que voltar para a classe? A gente não sabe. Então, ela anunciar uma data para daqui a seis meses, para depois adiar, talvez não fique bem para ela. Então, eu não acho que isso vai acontecer. Ela também poderia anunciar a data de início do beta. Particularmente, eu acho que é isso que ela vai fazer. Por quê? Galera, o Alpha, praticamente, já tem tudo para a próxima expansão. Já tem tudo. Não falta nada para a gente testar, a não ser o endgame. Leveling, Dunge, tudo já está lá. Então, ela anunciar que o beta vai começar daqui a um mês, daqui a duas semanas, daqui a dois meses. Eu acho que vai ser uma coisa mais curta, daqui a duas semanas, um mês no máximo. É muito plausível. Então, eu acho que ela vai anunciar a data de início do beta. E, além disso, tem algumas pessoas que estão esperando que ela anuncie algum novo conteúdo. Ah, vai ser Playhouse? Não sei. Algumas pessoas acreditam que ela pode anunciar uma nova classe, o Dark Range. Porque tem uma grande especulação que, na verdade, o Dark Range seria uma classe enxerolente. Mas, por algum motivo, a Blizzard cancelou. E como ela pode estar percebendo que as vendas, que as pré-vendas não estão muito boas, ela precisa trazer alguma novidade, alguma coisa grande? Pode ser. Eu não acho. Eu acho difícil, no meio do caminho, a Blizzard anunciar alguma coisa que ela não tinha nem falado antes. Eu acho muito difícil. Ela anunciar algum novo conteúdo pequeno? Pode até ser. Mas, uma coisa muito grande, como uma classe, eu acho muito difícil. Vai ser a primeira vez que isso acontece. Então, eu não acho que vai acontecer, mas tudo bem. A gente vai descobrir juntos, quarta-feira, dia 8, a partir do meio-dia. Beleza. Só que, galera, não é só isso. Por quê? Ontem, a Blizzard fez uma atualização no servidor de teste do World of Warcraft, Shadow Edge. E o que ela colocou? Galera, o Nathanos está como um World of Warcraft do jogo. Como assim o World of Warcraft? Quer dizer que, em vez de a gente matar esses NPCs que ninguém conhece, que ninguém lembra, com o World of Warcraft, agora vai ter o Nathanos? Mais ou menos, galera. Mais ou menos. Vocês estão vendo aí na tela o Nathanos. Onde é que ele está? Ele está nas terras pestilentas do leste, exatamente onde é a casa dele. E, para quem não sabe, o Nathanos, ele morava aqui nessa casa. Tanto que, se você for no clássico, ele vai estar lá. Vai estar com o modelo antigo, vai estar com... Se eu não estou enganado, como um NPC neutro de Quest. Mas ele está lá. E ele está exatamente aqui. E, quando você se aproxima, ele faz um texto para você e você pode até enfrentá-lo. Eu vou colocar aqui, eu vou me aproximar, só para vocês verem o texto. Está em inglês, por quê? No Alpha, o português ainda não está atualizado. Então, quando eu coloco o português, não acontece nada. Olha, quando eu aproximo a dele, o que ele fala? Bem, bem, bem. Se não são os mais poderosos campeões de Azeroth. Congratulações. Vocês conseguiram me acompanhar até os lugares mais inesperados. Até a minha própria casa. Você está procurando retribuição por todo o mal? As coisas maus que eu fiz, eu suponho? Ah, como você é previsível. Eu estava esperando há muito tempo por isso. Vamos lá. Vamos começar com isso. Galera, se eu ficar mais perto, ele me mata, porque ele é um World Boy. Ele é muito poderoso, ele é muito forte. Galera, quando é... Quer dizer que o Nathanus agora é um World Boy? Não, calma, galera. Vamos lá. O que está acontecendo? Nós não sabemos exatamente como vai ser o pré-patch da próxima expansão. Mas tudo indica que isso aqui que nós estamos vendo é do evento de pré-patch. Tudo indica que parte do evento de pré-patch vai ser o seguinte. Parte do evento vai ser a gente lutando contra o Falagelo, que depois que o Bolvar perdeu o controle, depois que o elmo da nação foi quebrado pela Silvanas, o Flagelo, os zumbis, eles perderam o controle e eles estão atacando todo mundo. Parte do pré-patch vai ser a gente lutar contra o Falagelo, impedir que ele se avance sobre o resto do Azeroth, sobre o mundo inteiro. E parte também vai ser isso daqui, em que nós vamos tentar descobrir aonde está o Nathanus. Nós vamos caçar o Nathanus por todo mundo. Essa história também vai ser contada naquele livro, o livro que vai fazer a ponte entre BFA e Shadowlands. Nesse livro, alguém mandou um assassino matar a Talange. E aí, a Talange e o Zecran vão tentar descobrir quem mandou matá-la. E ao mesmo tempo, as forças da aliança vão estar caçando o Nathanus pelo mundo. Tudo indica que o pré-patch, o evento pré-patch, vai acompanhar esses eventos do livro, em que nós jogadores vamos fazer quests pelo mundo inteiro, procurando o Nathanus. E no final, nós vamos descobrir que ele está aqui na casa dele. E no final, nós vamos lutar contra ele, contra o World Boss. Mas calma, galera. Eu sei que todo mundo odeia o Nathanus. Ninguém aguenta mais ele. Todo mundo acha ele um saco. Todo mundo quer dar um tapa na cara dele. Mas calma. Pelo que tudo indica, nós não vamos matá-los. Matá-lo. Ele é Nathanus, mas não vamos matá-lo. Nós vamos lutar contra ele. Mas vai ser aquele tipo de luta, quando estiver com muito pouca vida, Ah, me cansei dessa luta. E vai embora. Tudo indica que vai ser alguma coisa assim, que ele vai aparecer sim na próxima expansão. Não está confirmado, até porque a Blizzard pode mudar. Mas pelas informações que nós temos até agora, ele vai ser uma parte do evento do pré-patch. Que vai concluir o final do pré-patch. A última quest vai ser a gente lutar contra ele, como um World Boss. Mas que ele não vai ser derrotado. Nós não vamos matá-los. Vai matá-lo. 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 Nós não vamos matar o Nathanus. Nós vamos deixar isso para a próxima expansão. Tá bom, galera? Aqui no Alpha, o pessoal até tentou montar uns grupos para matar ele, mas não conseguiu. Mataram um grupo de 20 pessoas e não conseguiram. Ele parece que é bem fortinho. O que é normal. No Alpha, os números ainda não estão ajustados. Talvez ele esteja forte demais. Talvez ele esteja realmente forte. Que só é para matar quando estiver com 40. Não sei exatamente. Mas por enquanto não dá para derrotar ele. Não dá para saber o que acontece. Quando a gente leva a vida ali, ele muito para baixo. Porque a gente não consegue tirar nem 20% da vida dele. Mas assim que alguém tirar, assim que a gente descobrir o que acontece, eu trago aqui para vocês. Mas então, galera, não esquece. Super evento de novidades da próxima expansão. Dia 8, quarta-feira, a partir do meio-dia. Com transmissão ao vivo aqui do Codex para todos vocês. E natando-os como World Boss do evento, do pré-patch, do pré-evento da próxima expansão Shadowland. E galera, para completar, porque aqui no Codex o mais importante é sempre a opinião de vocês. Mas vocês, o que estão achando de todas as novidades da próxima expansão Shadowland? Galera, vocês estão empolgados para esse evento do dia 8? Vocês estão ansiosos para saber o que a Brisa vai anunciar? O que vocês acham que ela vai anunciar? Vocês acham que ela vai anunciar a Dacia do Saber da Expansão? Vocês acham que ela vai anunciar a Dacia do Beto? Ou vocês acham que ela vai trazer alguma coisa de surpresa? Algo que ninguém está esperando? Algum novo conteúdo? Será que vai ter o Dark Hand? Será que vai ter uma outra classe? Será que vai ter outro conteúdo? O que vocês acham que ela vai anunciar? E o que vocês gostariam que ela anunciasse? E o que vocês acham de, finalmente, a gente ter a nossa revanche? A gente ter a vingança contra os natanos? Vocês estão ansiosos para poder dar um... Baixar? Baixar? Soltar todas as suas habilidades do natanos? Ou vocês gostam deles e acham que não tem nada a ver se eles queriam se aliar a ele e ficar do lado de Vanos? O que vocês acham que... O que vocês vão fazer? O que vocês acham de a gente enfrentar o natanos como um world boss no pré-patch da próxima expansão? Deixe o comentário que vocês estão aqui embaixo, que é o que eu disse sobre o assunto com a Dex. Muito obrigado por assistir. Você gosta do Codex? Sabia que nós criamos um sistema de assinatura em que a partir de apenas R$2,00, R$2,00 você assina, ajuda o Codex e ganha muitas recompensas jogando com a gente? É, agora você pode! Para participar é muito fácil, é só entrar no INSS. E agora, atendendo a pedidos, a gente criou uma assinatura nacional que você paga em reais. Entra no INSS, www.padrim.com.br barra Lorde 1S. Lá você vai ver vários planos, R$2,00, R$4,00, R$10,00. Todos os valores ajudam bastante. E ajudando, você ganha recompensas. Você pode ter esse nome nisso de todos os vídeos do Codex. Você pode ganhar um ranking especial na Guilda do Codex com vantagens para os jogadores. Vocês podem ter uma sala com o seu nome no TS do Codex. Ainda podem participar de uma live com a gente ou escolher um jogo para a gente jogar ao vivo qualquer jogo. Tudo isso, mais importante, vocês vão estar ajudando a gente a continuar a fazer vídeos, trazer novidades, informações, guias. Tudo sobre World of Warcraft, World of Warcraft Legion e todos os jogos da Brita. Então não perca tempo, entra no link, escolhe do plano e ganhe as suas recompensas. Muito obrigado quem já ajuda, muito obrigado quem vai ajudar. www.padrim.com.br O link está aqui na descrição.